Música Vejo por aí tantos jovens se perdendo Em meio a vícios e as ilusões Que o mundo oferece sem piedade, sem razão E a passos largos caminham em uma destruição Meu amigo ouça agora o que vou lhe dizer O caminho certo a seguir é Jesus Que deu sua vida por você morrendo numa cruz Com muito amor neste caminho ele te conduz Nada vai me afastar do teu amor Jesus Amor que me faz andar na luz nem mesmo a perseguição A vida ou a morte vai me afastar do teu amor sem fim Agradeço a ti Senhor Por ter me ajudado A ensinar meus filhos A andar em teu caminho E com muita emoção Eu sou grato a ti Por hoje Por hoje os meus filhos Serem bênçãos para mim Nada vai me afastar do teu amor Jesus Não, 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 não Amor que me faz andar na luz nem mesmo a perseguição A perseguição A vida ou a morte vai me afastar do teu amor sem fim Nada vai me afastar do teu amor Jesus Amor que me faz andar na luz A perseguição A perseguição A vida ou a morte Faz Alrighty Vai me afastar do teu amor sem fim Amor sem fim Amor sem fim Amor sem fim É o amor teu Amor sem fim Amor sem fim Amém.